Os franceses saíram às ruas para a 11ª jornada de protestos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. As manifestações desta quinta-feira acontecem oito dias antes de uma decisão crucial do Conselho Constitucional que poderia desbloquear um conflito social. Na Gare de Lyon, uma das seis grandes estações de trem de Paris, os trabalhadores do setor aprovaram uma extensão da greve em apoio ao movimento. Em outro ponto da capital francesa, ferroviários invadiram o edifício Le Centauriel, um icônico prédio comercial, sede de várias empresas financeiras. Os invasores cantavam contra o presidente e tinham em mão bombas de fumaça e sinalizadores. Até mesmo a barracerie La Rotonde foi alvo da ira de manifestantes que atearam fogo no todo do estabelecimento. As chamas foram rapidamente apagadas pelos bombeiros e a polícia estabeleceu um perímetro de segurança no local. Também foram registrados protestos em outras cidades francesas, como Nantes, onde manifestantes e forças de segurança entraram em conflito. Em Rennes, nem mesmo a chuva impediu a realização de um ato. Em Marseille, o protesto foi no antigo porto da cidade. Ele acabou de me perguntar por que quando a lei foi aprovada, por que continuamos a lutar. Então eu expliquei a ele, o Conselho Constitucional, o referendo que seria possível, o fato que já houve leis aprovadas e que não foram aplicadas, que quando não concordamos, devemos continuar a lutar. A falta de democracia para a aprovação dessa reforma e tudo o que se segue com a violência do Estado contra os direitos de manifestação, o direito de greve, acho que todo mundo está farto. As pessoas não são estúpidas. Elas entendem o que está acontecendo. Apesar das novas manifestações, o movimento de protesto perdeu força e a crise chegou a um momento de estagnação. Uma reunião na quarta-feira entre a primeira-ministra Elizabeth Born e líderes sindicais serviu apenas para constatar que os dois lados mantêm suas posições inflexíveis e aguardam a decisão do Conselho Constitucional, marcada para 14 de abril. O governo se nega a desistir da reforma, que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos e não mais 42 para o direito a uma pensão integral. De acordo com pesquisas, as medidas são rejeitadas por dois terços dos franceses.